Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Mariana Diniz, a nossa amiga Mariana Diniz. Boa tarde também à Ana Val, minha querida amiga do Porto. E eu vou só referir que a professora Mariana Diniz, que é subdiretora da UNIARC, que é um centro de investigação de arqueologia da Universidade de Lisboa, e é também membro da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que é a mais antiga associação existente na Península Ibérica da Arqueologia. Doutorada em Arqueologia e Pré-História pela Universidade de Lisboa, em 2004. Tem como objetivo central de estudo as transições sociais ocorridas no Holoceno, lidas a partir dos dados arqueológicos, e tem trabalhado sobretudo no sul de Portugal, em contextos associados aos últimos caçadores-recoletores e aos primeiros grupos agro-pastoris, aos momentos de consolidação e complexificação das sociedades pré-históricas, co-dirigindo neste momento as escavações no povoado calcolítico de Vila Nova de São Pedro, Zambucha, no âmbito do projeto VNSP, portanto, as apeliduras de Vila Nova de São Pedro, 3000, os contextos sociais de produção do conhecimento de história e teoria da arqueologia, bem como o ativismo científico, constitui em tópicos centrais da sua atenção. Nesta palestra, que hoje se intitula Muros e Muralhas, Medo e Pragmatismo no Terceiro Milénio AC, em torno e para além dos dados arqueológicos, porque pedimos à professora, à nossa colega Mariana Diniz, que não falasse só para arqueólogos, uma vez que a palestra é co-dirigida, co-organizada pela SPAI e pela ADCAP, Este tema, a professora Mariana Diniz enviou-nos o seguinte resumo. Pretende-se refletir nesta palestra sobre temas que atravessam as sociedades do Terceiro Milénio AC, resultantes de uma grande aceleração de que também são vítimas, e cuja materialidade parece no registro arqueológico gritante. As arquiteturas de pedra e argamassas, que se apresentam no Terceiro Milénio AC, sob a forma de círculos ou semiciclos concêntricos, parecem uma expressão material do medo, sentimento seguramente ancestral, mas que agora procura, pragmaticamente, outras formas de expressão, do medo que se sente, do medo que se quer despertar, sítios como o povoado de Vila Nova de São Pedro, a Zambucha, permitem pensar trajetos sociais no passado e no presente. A meu ver, o dela, a professora Mariana Diniz, a única forma de fazer a arqueologia. Portanto, eu vou-me calar, vou cortar o som do meu microfone e passo a palavra à professora Mariana Diniz, agradecendo desde já muito, em nome das nossas duas associações, a colaboração que nos dá hoje, e saudando também aqui o meu amigo José Moraes Arnoux, que estou a ouvir no ECRAM, Presidente da Associação dos Arqueóis Portugueses e co-responsável pelo projeto Em Causa. Exatamente. E eu começo também por agradecer muito este convite que me foi interessado, e que como vão ver logo no meu primeiro slide, não é exatamente um convite só nominal, acaba cada vez que se convida um de nós, estamos-nos a convidar um bocadinho a todos, porque as reflexões e aquilo que pensamos e que dizemos é também muito o resultado de um trabalho coletivo, como veremos, portanto agradeço muito ao professor Vítor Olavara Jorge, à doutora Naval este convite, que de facto permite-te reunir aqui numa tarde de sábado tão chuvosa algumas das associações mais antigas, a AP e a SPI, que fazem arqueologia em Portugal. E realmente se alguma coisa de positivo aprendemos com a pandemia e com os sucessivos confinamentos, foi a usar estas ferramentas a zoom e a manter-nos em contacto, mesmo para além das distâncias, e de facto isto é um aspecto que obviamente não vamos perder. Vejo que estão na plateia alguns arqueólogos, outros nomes não conheço, não sei se são ou não arqueólogos, de qualquer forma esta lista de reflexões que aqui trago, creio e espero que tenham tanto interesse para os arqueólogos como para aqueles que não são arqueólogos. E portanto foi pensada esta apresentação, enfim, de uma forma que fosse clara e absolutamente inteligível mesmo para alguém que não seja minimamente especialista na área. Já vi que tenho autorização para compartilhar a minha tela, pergunto se estão a ver a minha tela ou não. Agora sim, agora sim, muito bem. Então como há pouco dizia, enfim, esta palestra assino-a e assumo a responsabilidade por aquilo que é dito, obviamente, nunca estaria noutra posição, mas acrescentei também aqui os nomes dos meus colegas, Andréia Martins, César Neves e José Arnault, porque de facto de alguma maneira aquilo que aqui trago é também o resultado de um coletivo. Hoje esta expressão está menos em uso, mas acabamos muitas vezes por funcionar assim. E mesmo quando algum fala em nome individual, é verdade que o trabalho que aqui vão ver é o trabalho que temos desenvolvido há já algum tempo, mas sobretudo a partir de 2017, de forma muito sistemática, no quadro deste projeto VNSP 3000, que no fundo trazia o sítio de Vila Nova de São Pedro, outra vez ao terceiro milénio, e se é verdade que 3000, enfim, já seria o limite do terceiro milénio, mas quisemos fazer aqui este jogo, o terceiro milénio antes de Cristo e o terceiro milénio depois de Cristo, momento, enfim, em que vivemos. Faço ainda um comentário muito breve à imagem que escolhemos como logotipo, porque esta imagem foi pensada e é uma gravura, uma gravação, uma incisão, desculpem, que temos num peso de tiar do sítio de Vila Nova de São Pedro, e entre uma iconografia muito rica, não se escolhemos esta espécie de sol aberto, e havia sóis fechados, com os raios circundantes, mas quisemos optar por um símbolo que dá uma forma, sugerisse, ao contrário do povoado de Vila Nova de São Pedro, que este era um projeto aberto, um projeto que incluiria muitas pessoas, muitas vozes, muitas participações. E, portanto, com esta escolha, digamos assim, da nossa imagem, queríamos, de alguma forma, abrir os muros e as muralhas, enfim, e de alguma forma também combater esse medo que estes artefatos arquitetónicos acabam por mostrar. Muros e muralhas, não vamos agora aqui definir o que são, enfim, do ponto de vista da dimensão, o que é que é um muro, ou quando é que um muro se transforma numa muralha, que espessura tem que ter, que altura tem que ter. As muralhas fazem parte, eu diria, da nossa paisagem, do nosso imaginário. Vivemos, e sobretudo, quem ocupa o espaço europeu, aqui entre a Europa, entre o Atlântico e o Mediterrâneo, nós, de facto, vivemos e crescemos rodeados de muros e de muralhas. E sabemos que tem um objetivo fundamental, que é o de travar a marcha, de cortar um caminho, de impedir a passagem. E podem ter, de facto, diferentes expressões físicas, mas há esse propósito comum. Interromper no caminho, proteger quem está no seu interior, incluir e excluir. É isso que fazem estes muros e estas muralhas, que neste último século, em que a comunicação social, em que a tipografia, a imprensa, permitiu a divulgação de imagens de grande qualidade e de imagens a cores. E nós vamos percebendo que estas muralhas, de facto, se dispersam por uma área imensa, por diferentíssimas cronologias. E, portanto, há aqui um artefacto arquitetónico que realmente nos é muito familiar. E, portanto, todos sabemos muito bem quando falamos em muralhas ou de muralhas. Elas estão ligadas às origens da nacionalidade, elas estão ligadas quando caem a momentos absolutamente fundacionais na nossa história. e, portanto, este é, digamos que, um conceito que nos é muito familiar, ainda que assuma muitas expressões. As muralhas e a sua resistência ou a sua queda fazem parte das histórias antigas. Enfim, trago aqui na imprecisão de legendas duas imagens, uma delas alusiva às muralhas de Jericó, que caem ao som das trompetas, uma outra alusiva às muralhas de Troia, enfim, a esse momento de oposição entre o Oriente e o Ocidente que esta guerra também simboliza. E, de facto, nós percebemos que as muralhas estão nas nossas sagas antigas, nos nossos mitos fundacionais. Mas as muralhas fazem igualmente parte das sagas modernas, e, enfim, em algum dos ciclos de contornos épicos que se desenharam no século XX e no século XXI, enfim, lembro-se o Senhor dos Anais ou a Guerra dos Tronos. De facto, a questão das muralhas é, em ambos, absolutamente decisiva. Proteger no interior das muralhas, fazer com que a muralha nos separe daquilo que é o desconhecido, o inimigo, o mal, e, portanto, não são só as sagas antigas, mas também aquelas que estamos agora a construir, que usam a muralha como um artefacto absolutamente decisivo na narrativa. E as muralhas também são, claro, nos nossos dias e para além das sagas, enfim, na história, naquilo que é o mundo real, as muralhas, mesmo quando já não são de pedra nem de gelo, limites, de facto, decisivos. E nós sabemos que em torno destas muralhas e de um lado e de outro destas muralhas se passam dramas à escala do indivíduo, à escala dos grupos, à escala das sociedades. E, portanto, este é, de facto, do ponto de vista das estruturas arquitetónicas, um elemento com o qual vivemos, com o qual nos deparamos e que, em grande medida, também nos constrói enquanto indivíduos, enquanto sociedades. Neste momento, claro, afastamos muito as muralhas das nossas vidas, inventámos, enfim, à nossa escala mais imediata, esta ideia genial de circulação livre, um bocadinho quase na imagem do Império Romano, deste espaço Schengen, por onde, ou onde acontecem muitas das nossas deslocações mais imediatas, mas depois também todos sabemos que este espaço Schengen acaba, que é uma espécie de Limes, e que para lá deste espaço Schengen muitas vezes começa um bocadinho o mundo real. A imagem que usei para publicitar este encontro é exatamente tirada em Seu, está aqui tão perto, na fronteira entre Seu e Marrocos, portanto, onde acaba já no norte da África este nosso mundo e digamos que toda a materialidade dessa fronteira é muito pesada, muito constrangedora e, portanto, não passa despercebida ninguém que estamos a sair de um lugar seguro para entrar num outro, enfim, quase uma espécie daqueles mapas antigos que diziam daqui em diante só há dragões. O novo mundo é uma outra história, não vamos pensar sobre ela agora, mas, de facto, pelo menos na Eurásia as muralhas parecem um fenómeno quase universal. Vêmo-las em diferentes dimensões, umas vezes fechando um espaço que acaba por ser definido como castelo, outras vezes numa linha mais ou menos contínua que separa duas realidades, mas, de facto, em diferentes geografias, em diferentes cronologias, em diferentes latitudes, elas surgem-nos como um elemento histórico absolutamente decisivo. Tudo isto serve para criarmos, enfim, numa introdução não muito longa, eu faço só aqui um pequeno aviso, nós agora já nos desabituámos aqui um bocadinho das sessões de Zoom e as sessões de Zoom acontecem, tal como acontecia nas aulas, que às vezes, porque deixamos de ver as pessoas, estamos quase a falar um bocadinho connosco próprios e espero mesmo assim, enfim, manter os tempos e manter alguma coerência no discurso, porque realmente há aqui uma espécie de um exercício solitário, não é? De reflexão é voz alta, mas isto para dizer que esta introdução servia para tornarmos aqui presente e dar uma forma óbvia para todos nós realmente o peso destas estruturas e como elas são ou como elas nos são tão familiares, de tal forma as atravessamos tantas vezes e nos cruzamos com elas tantas vezes que acabam por ser como tantas outras coisas assumidas quase como um elemento natural. E a pergunta e também porque estamos aqui na sociedade portuguesa de antropologia e etnologia é exatamente do ponto de vista antropológico e do ponto de vista arqueológico claro, o que nos dizem estas muralhas, o que são estas estruturas, quando é que elas surgem, porque é que elas surgem, como é que elas surgem, que ambiente é que as gera? E se pensarmos numa numa perspectiva muito clássica, muito evolucionista da antropologia e se pensarmos enfim o nosso trajeto como foi tão pensado no século XIX e mesmo no século XX como uma espécie de uma ascensão de uma escadaria imensa, a questão de facto é essa, em que momento desta história, desta história que mesmo que hoje condenemos vivamente estas representações e esta hierarquia, de alguma forma sabemos que mesmo numa espécie de cultura popular estes degraus estão lá e que para a maior parte dos nossos contemporâneos se olharem para trás a ideia que evoluímos e de que a história é uma evolução e que progredimos e portanto o conceito de progresso ainda não está banido do nosso imaginário coletivo e portanto a questão é em que momento então desta subida de degraus é que surgem estas estruturas e porquê que surgem nesse momento e nesse sentido estes pontos de interrogação e muitas vezes os pontos de interrogação agora vou percebendo isso também numa espécie de psicanálise das minhas próprias apresentações que uso muitas vezes o ponto de interrogação de facto porque é assim que me posiciono perante as coisas enquanto arqueóloga e fazendo perguntas e usando o registro arqueológico que nós vamos construindo para colocar essas perguntas e portanto em que momento e porquê em que ponto desta história e trago aqui uma imagem sobre a qual reflito muitas vezes e que partilho muitas vezes com os meus alunos e afim não só porque coincide genericamente com aquilo que tenho que ensinar não é este período de tempo sensível do holoceno do pós-glaciar destes últimos 12 mil anos mas porque esta imagem de facto esconde um elemento que considero absolutamente decisivo em todas estas histórias e que só muito tenuamente aqui se deixa perceber estamos a olhar para uma curva do crescimento demográfico é evidente que nós sabemos os efeitos que o século 20 tem nessa curva de crescimento demográfico que alguns dos cuidados de saúde hoje básicos como por exemplo as vacinas têm nesta verticalização desta linha mas obviamente estes valores apagam os saltos e apagam os momentos de crescimento anteriores que são muito difíceis de ser calculados como é óbvio fazer uma estimativa de quantos são os ocupantes do velho mundo no sétimo ou no quinto ou no quarto milénio é de facto uma batalha perdida mas quando olhamos para o registro arqueológico ficamos com a sensação clara de que esta linha quase horizontal não corresponde àquilo que nós vemos no registro e esta subida este disparo dos números é que torna esta linha sempre tão próxima do zero e em algum momento desta trajetória demográfica surgem estas arquiteturas que hoje aqui nos trazem que são as muralhas e a pergunta é exatamente quando é que passamos a ser tantos que vão surgir estes super artefactos que são ideológicos económicos políticos etc etc e isto leva-nos e cito aqui um outro arqueólogo que antes de mim também usou esta citação por sábito Gonçalves para a Amória usa aqui esta situação porque de facto a origem o princípio das coisas é para nós arqueólogos o lugar onde estamos quase sempre nós olhamos para um mundo e temos essa possibilidade de ver um mundo em que as muralhas não existem em que não se constroem muralhas e depois enfim debaixo dos nossos colherinhos e das nossas picaretas vão aparecendo estas estruturas portanto quando é que as coisas começam porque é que essas coisas começam que equilíbrios é que se romperam ou que novos equilíbrios é que se formaram para que os muros e que as muralhas venham a aparecer no registro arqueológico e aqui trago enfim o que é o objeto central desta reflexão o sítio de Vila Nova de São Pedro localizado no Conselho da Zambuja para os que possam não saber um povoado calcolítico ocupado ao longo do terceiro milénio muitas vezes designado como povoado fortificado que podem ver aqui vamos ver à frente diferentes linhas de muralha de pedra e de facto neste sítio onde com os meus colegas tenho trabalhado nestes últimos anos é de facto um lugar que nos interpela sistematicamente onde estamos sempre a ser convidados a pensar e olhar para aquilo que estava antes para aquilo que virá depois para este momento de mudança extraordinário aquilo que nós vemos e temos já referido isso noutros momentos esta esta implantação do lugar neste esporão como podem ver neste levantamento topográfico muito bem definido portanto na sua base este esporão é definido por duas linhas de água está marcado por duas linhas de água com encostas muito abruptas muito difíceis de vencer à exceção do lado sul em que de facto há uma plataforma que permite um acesso tranquilo ao lugar todas as outras vertentes são muito escarpadas e esta topografia que nós conhecemos enfim desde o século XIX como absolutamente típica da idade do cobre no princípio da idade dos metais é uma topografia altamente defensiva altamente defensiva e é uma topografia de medo do medo de alguém que teme e que porque teme ocupa este lugar onde de facto não é possível chegar sem ser visto é claro que também é uma topografia de prestígio não há sobre isso qualquer dúvida mas esta espécie de ambiguidade ou de ambivalência entre o medo e a exibição de prestígio o medo que nós temos o medo que queremos infligir aos outros e que estes sítios chamemos-lhe assim para evitar um debate em torno das palavras se é que isso é possível de facto estes sítios trazem-nos esta materialização na história deste jogo de emoções sociais diríamos quase claro que há prestígio claro que há exibição mas também há por detrás desse prestígio e dessa exibição medo de alguma maneira e esta topografia defensiva é sempre um aspecto que sublinhamos quando pensamos no sítio o sítio é nesta nesta perspectiva de drone de facto extraordinária que nos permite ver enfim as célebres três linhas de muralhas duas delas muito incompletas e depois este célebre reduto central com os seus bastiões maciços um sítio que do ponto de vista de facto das arquiteturas e dos processos de construção tem que ser pensado e trabalhado também para podermos acrescentar essa informação a estas reflexões e de facto este sítio enfim sabemos hoje e veremos adiante começa a ser ocupado em torno de 2.900 2.800 antes de Cristo será ocupado provavelmente sensivelmente durante o milénio até a transição para o segundo milénio antes de Cristo enfim momento em que parece de facto que a sua vida se interrompe não quer dizer que não existam algumas revisitações posteriores mas a sua vida parece de facto aí interrompida e este sítio faz parte depois veremos um mapa de detalhe à frente este sítio faz parte provavelmente de uma paisagem ninguém está só nunca se está só e todas as coisas também se explicam pelo seu contexto de época e o que nós sabemos é que na Europa do Neolítico à Idade do Bronze constroem-se erguem-se escavam-se sítios para os vivos de diferentes tipologias Vila Nova de São Pedro corresponde claramente aos sítios de muralhas mas depois temos antes ainda de Vila Nova de São Pedro e de sítios idênticos estes sítios de fossos e estes sítios de fossos que até há relativamente pouco tempo nós no ocidente peninsular desconhecíamos quase por completo estes sítios de fossos falam-nos de uma paisagem de facto muito complexa e de uma paisagem que começa ainda no Neolítico e como um traço eminentemente comum às sociedades Neolíticas Europeias a marcar lugares através de fossos trago aqui um dos casos mais emblemáticos que temos no ocidente insular o recinto dos perdigões escavado pelo nosso colega António Valera e que mostra hoje com uma bateria de datações absolutas muito extensa que de facto este é um gesto tipicamente Neolítico portanto o de escavar o de abrir e delimitar espaços abrindo fossos alguns de profundidades e de larguras muito assinaláveis e a esta digamos Europa Neolítica a esta Europa dos fossos vai se acrescentar ao contrário do que aconteceu com a história da investigação conhecemos primeiras muralhas e só muito depois os sítios de fossos vão se acrescentar estas construções em positivo que sobem paredes que não escavam no subsolo que fazem subir paredes em pedras e em argamassas e usei aqui esta imagem vetorial para simbolizar este novo gesto que ao contrário do que acontece ou do que aquilo que aconteceu nos fossos Neolíticos que nós conhecemos de facto espalhados por toda a Europa agora os gestos são outros as técnicas terão que ser outras a própria forma de movimentar os corpos será outra e nesta imagem vetorial por muita sorte esta figura solitária que não corresponde obviamente creio que todos conseguem ver está com arte de sofrimento e de esforço e este dado do sofrimento e do esforço é aqui também a repeter porque estes sítios vão surgir num determinado momento como veremos e vão surgir implicando esforço ao qual voltaremos adiante o que é que este esquema tão linear pretende representar pretende começar a responder pelo menos organizando o registro arqueológico àquela questão que nos colocávamos há pouco partimos do mundo sem muralhas para o momento em que elas passarão a ser construídas e a questão é de facto porquê que isso acontece se podemos no caso enfim da Península Ibérica remeter para este terceiro milénio para este calcolítico portanto temos uma resposta cronológica depois a resposta tem que ser também mas porquê neste momento o que é que está a acontecer neste momento que justifica estas novas arquiteturas estes novos modelos de exibição no espaço de esforço coletivo diferentes dos pré-existentes dos recintos de fósseos que nós hoje sabemos que claramente recuam pelo menos até ao neolítico médio final um pouco também por todo o espaço europeu o esforço claro pensaremos todos imediatamente não era estranho às populações neolíticas do espaço europeu o megalitismo que também no fundo encerra qualquer coisa que também fecha um espaço implica de forma muito óbvia sabemos organização trabalho conjunto esforço esforço físico e esforço de coordenação e portanto podíamos dizer o que é que então substantivamente difere entre a construção de um monumento megalítico e a construção de uma muralha de um sítio fortificado de um reduto ou de um pano de muralha provavelmente porque aos nossos olhos os destinatários não são exatamente os mesmos num escado encerram-se como aqui mortos as muralhas parecem defender proteger assegurar tranquilizar os vivos é verdade que me poderão dizer que em muitas culturas esta divisão ontológica entre vivos e mortos para nós tão viva não existe mas é verdade também que mesmo do ponto de vista da construção das estratégias das técnicas dos materiais dos gestos a construção de sítios como Vila Nava de São Pedro implica outras competências que não são aquelas que nós atestamos na construção destes monumentos neolíticos pré-existentes e portanto a questão volta a se dizer estamos nas origens queremos falar sobre as origens deste fenómeno que depois se tornará não digo omnipresente mas frequente e recorrente e como é que as explicamos um outro elemento para pensarmos e para depois podermos discutir esta questão das origens e volta à imagem do esforço a esta imagem vetorial para estudar povoados fortificados ou sítios fortificados ou recintes morados enfim não vamos aqui discutir a terminologia diria que para estudarmos estes sítios não há como de facto participar na escavação destes sítios estão aqui presentes muitos colegas que o têm feito nestas últimas décadas e portanto todos sabemos bem o esforço físico que está implícito muitas vezes à escavação destas áreas porque são grandes blocos porque são muitos blocos que se amontoam e portanto está aqui quase durante o trabalho de escavação uma análise fenomenológica da mesma nós estamos a desmontar qualquer coisa muitas vezes com um grande esforço e percebemos o esforço que também terá sido construí-la e percebemos o número de braços que têm que estar envolvidos o número de horas que acabam por ser necessárias e portanto estas realidades digamos que a sua materialidade se torna óbvia durante o processo de escavação de uma forma que não é quando olhamos para as plantas ou para as fotografias ou para as imagens de drone nesse sentido como todos sabemos a arqueologia é uma ciência empírica que envolve os sentidos e creio que a nossa perceção e o nosso debate sobre estes sítios também se alarga quando nós percebemos de facto o peso dos blocos as suas dimensões como é difícil transportar como é difícil coordenar como é necessário que essa coordenação exija para desmontar estruturas para desmontar escombros para desmontar derrubos tal como foi para a sua montagem o que é que hoje sabemos e é claro que este conjunto de datas é ainda para um contexto com esta dimensão o começo mas tem que se começar exatamente sempre por algum lugar e este conjunto de amostras que fomos datando vindas de diferentes setores da escavação demonstram-nos exatamente isso há ao longo do tempo pelo menos toda a primeira metade do milênio diríamos é uma metade de intensa construção em diferentes lugares em diferentes pontos provavelmente de taludes provavelmente de panos de pedra verticais de reforços e portanto há uma contínua há um esforço contínuo um investimento contínuo de que o sítio é testemunha e portanto esta imagem do esforço que acompanha a cronologia absoluta neste caso estas datas ou estes intervalos de tempo estão todos associados a momentos alguns de derrubo é certo mas quase todos de construção quase todos de envolvimento físico do grupo se esta cronologia que é muito provisória porque como digo ainda temos um número pequeno de datas se estiver certa para a zona da terceira linha estariam disponíveis as datas mais antigas portanto seria o primeiro dos espaços a serem intervencionados e depois o chamado redudo central a chamada segunda linha e o taludo acabam por enfim cair numa faixa de tempo ali em torno de 2500 e que nos parecem mais ou menos grosseiramente simultâneos portanto mostrando de facto uma enorme atividade construtiva neste lugar se olharmos para o que é este terceiro milénio não só à escala da península mas para além da península percebemos que é de facto um momento de enorme aceleração é um momento de enorme complexificação cultural e nós queríamos se possível fosse de futuro tornar este ritmo muito mais fino ter aqui uma leitura muito mais detalhada para percebermos também como é que pulsa digamos assim o coração do Mediterrâneo e o coração do Atlântico e como é que estes fenómenos que acontecem em outros lugares acabam também por afetar e por atingir a Península Ibérica portanto se há ritmos se há vagas quase podemos dizer ondas de mudança ou se pelo contrário coisa que acreditamos menos estes lugares têm uma vida mais ou menos como uma espécie de uma célula isolada o que não parece fazer muito sentido e de facto este é o ambiente esta é a paisagem contemporânea de Ilhanova de São Pedro e sabemos que se foi longe e que de longe chegam comandas se o tempo de construção destas estruturas está mais ou menos bem definido a pergunta do porquê e aí cruzando se calhar enfim com as questões que preocupam com os nossos amigos antropólogos a pergunta do porquê permanecem aberto retomo esta imagem que apresentei num outro encontro no Porto precisamente em que se cruzam enfim de uma forma se calhar não muito organizada a linha do bem-estar social e a linha do desenvolvimento tecnológico até que ponto é que em algum momento estas linhas que pareciam mais ou menos equiparadas se desencontram e até que ponto é que o disparo tecnológico não acabará por provocar ausência ou menor bem-estar social e nesse sentido de facto a construção destes sítios protegidos não é possível creio encontrar-lhe outro adjetivo parece exatamente indicar que os níveis de tecnologia de bem-estar social estão a seguir caminhos diferentes e que o medo também é uma forma de demonstrar essa ausência de bem-estar social e porquê que juntamos estas duas linhas numa mesma equação podemos dizer que a tal intranquilidade é lida por este pela existência do próprio edifício arquitetónico e esse disparo tecnológico é lido nos elementos da cultura material e de facto o que é que está em torno destas muralhas e dentro destas muralhas e à volta destas muralhas infelizmente como se verão quase todos o sítio foi escavado muito precocemente por Afonso do Passo e Eugênio Jalé e depois por outros arqueólogos obviamente muita da estratigrafia do sítio estará irremediavelmente comprometida em alguns lugares ainda temos acesso a áreas conservadas que nos vão permitindo ir reorganizando a história mas temos de facto este acervo de materiais que está muito dele visitável no Museu Arqueológico do Carmo e que enfim não deixa qualquer sombra de dúvida quanto ao bem-estar tecnológico diríamos mesmo económico à prosperidade económica daqueles que ocuparam a Vila Nova de São Pedro não é só a diversidade de categorias materiais a diversidade de matérias primas o domínio de tecnologias de talho de pedra de metodologia do cobre de polimento do trabalho do osso uma pirotecnologia que coze cerâmica a fundo de metal e negrece superfícies ósseas portanto há um domínio de facto do fogo absolutamente notável a transformação dos produtos secundários enfim as cajeiras os peces de tiar também os objetos da dor nos objetos da simbólica e portanto este sítio é de facto para além desta arquitetura muito óbvia este absolutamente único conjunto de elementos da cultura material e a esta prosperidade quase como uma espécie de fatalidade parece então corresponder ter essa inquietação esse desassossego que quer na topografia quer na arquitetura nós vemos como tão desculpem tão evidente o que é que também está no interior destas estruturas de pedra que mostram bem este este receio chamemos-lhe assim para ter alguma cautela com as palavras a existência de uma cisterna que daquele conjunto muito clássico que estava identificado na acrópole de Vila Nova o forno o barreiro e a cisterna quer dizer nem o forno nem o barreiro sobrevive a uma análise crítica mas a cisterna sim e aparentemente a cisterna é uma entrada para um algar da rede cárcica que conhecemos no sítio no entanto desculpa fazer-me aquele slide no entanto nesta 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 esporão que o sítio ocupa nós temos nascentes naturais enfim dispersas por muitos pontos portanto há muita água há muita água que corre naturalmente em torno do sítio mas de facto parece ter sido aberta artificialmente a entrada para um algar para aceder para aceder à água e esta questão da água sabemos que enfim num lugar que se quer proteger não é inocente pelo contrário está enfim em todos os manuais de construções de castelos que o primeiro cuidado a primeira cautela a ter é garantir que há acesso à água potável enfim enquanto o sítio esteja a ser usado vamos colocar para fins defensivos o que é que esta leitura combinada das estruturas e dos artefactos que é isso que enquanto arqueólogos fazemos nos permitirá pensar e dizer uso aqui esta imagem que não não foi desenhada para o calcolítico foi desenhada para o século XX e para o século XXI deste fenómeno conhecido como a Great Acceleration que para muitos é o que está no início do antropoceno e portanto devia ser também pensado para marcar essa linha de corte enfim entre o aloceno e esta novidade que hoje tanto se discute mas esta grande aceleração se nós fizéssemos para o calcolítico gráficos idênticos pelo menos para algumas destas categorias teríamos exatamente estas curvas ascendentes muito rápidas muito fulgurantes em termos de crescimento demográfico em termos de produção primária e secundária em termos de distâncias percorridas pelas matérias primas em termos da diversidade tecnológica do consumo de recursos lembremos que à escala europeia é durante o calcolítico que os diagramas polínicos pela primeira vez de forma absolutamente sistemática e como digo à escala europeia os diagramas polínicos vão acusar a presença da agricultura a agricultura neolítica é uma agricultura relativamente tímida ao contrário de facto deste momento em que a desflorestação e a substituição de polandar por polandocerial começa a aparecer um pouco por toda a parte marcada muito nitidamente nesses diagramas e de facto se comparássemos quantitativamente e qualitativamente o que são estes contextos creio que teríamos uma imagem muito semelhante a esta e portanto esse esse fenómeno de que aqui falamos de medo e de muralhas parece lamentavelmente quase um reflexo ou um subproduto ou uma parte do que é esta grande aceleração do que é esta grande complexificação de todos os fenómenos também que decorrem do crescimento demográfico demográfico as muralhas convivem também e este é um outro ponto que quando estamos na Vila Nova de São Pedro somos eu diria sistematicamente levados a pensar é que as muralhas como dizia no princípio que interrompem a marcha que impedem a progressão no terreno convivem neste calcolítico e neste terceiro milénio antes de Cristo com um ritmo de circulação de produtos como todos sabemos a média a curta média e longa distância sem precedentes as economias calcolíticas sobretudo no sul peninsular dependem em grande medida de materiais nem sequer locais nem sequer regionais em Vila Nova de São Pedro temos recolhido maios de meio milhar machados de pedra polida estes mais de 500 machados enxós goivos formões de pedra polida são polidos como sabem numa rocha que não existe nas paisagens ai desculpa nas paisagens terciárias da região e portanto têm que vir pelo menos das beiras pelo menos do interior alentejano onde como veremos adiante verá também o cobra etc etc e portanto parece-nos aqui ver uma uma pré-figuração de uma realidade que conhecemos muito bem ao mesmo tempo que o crescimento parece gerar tensão desequilíbrio conflito que essa tensão e conflito se resolvem de uma forma que é muito ostentatória mas que também é muito defensiva e nós fechamos porque temos queremos guardar e porque queremos preservar e proteger ao mesmo tempo esse mundo que quase podíamos dizer que se fecha sobre si próprio pelo contrário é um mundo onde as redes de troca de média e de longa distância terão um dinamismo e uma densidade que nós não conhecíamos em fases anteriores e por isso enfim todos nós que trabalhamos em idade do cobre sabemos que este mediterrâneo enfim e olho mais para o mediterrâneo é verdade está aberto e o marfim o âmbar a jadaíte as pedras verdes o cobre o sinábrio mas depois o sílex aqui da Extremadura para outros lugares estão em constante circulação e portanto é um mundo que em simultâneo se abre de uma forma sem precedentes mas também que parece fechar-se de uma forma sem precedentes e nesse sentido sem que agora se vá explorar muito esta ideia recuperamos quase uma espécie daquela leitura orgânica das sociedades antes porque nós estamos aqui a falar do seu fim nem do seu colapso mas apenas digamos assim desta fase quase ascendente e deste processo que acaba por exigir na sua complexidade ou que cria na sua complexidade tensão no interior do grupo no grupo com o seu exterior esta ideia de que criamos canais e fazemos circular coisas entre territórios que se fecham é-nos uma ideia hoje muito familiar infelizmente muito familiar e percebemos que os movimentos sociais são muitas vezes como os próprios indivíduos contraditórios incoerentes e o registro arqueológico creio constitui nesse sentido uma extraordinária lição porque aí sou muito filha da história dos mestres gregos a história também é mestra da vida e o registro arqueológico constitui uma extraordinária lição para percebermos também aquilo que nos rodeia hoje aquilo que acaba por nortear os nossos espaços muito obrigada a todos pela atenção deixo aqui a morada para o site do projeto Vila Nova de São Pedro e para aqueles que queiram saber mais obviamente também é sempre muito fácil contactar-me a mim ou qualquer um dos colegas que teremos sempre todo o gosto em abrir o sítio receber visitas responder a questões partilhar projetos muito obrigada a todos Obrigado Mariana eu talvez agora fosse precisamente perguntar quem é que das pessoas que estão aqui deseja fazer perguntas à nossa conferencista e fecho o meu microfone Posso começar? Claro Posso chegar? Sra. Mariana Diniz como sempre foi uma uma apresentação incrível só tinha duas questões e que uma delas tem vindo também a preocupar que é e gostaria que pudesse falar abordou um bocadinho mas estava-se falando mais desta relação entre os recintos morados e os recintos de fossos e se interpreta também os fossos dos recintos de fossos como como muralhas como dispositivos que impedem a marcha e depois que pudesse falar um bocadinho mais sobre esta relação entre a muralha e o medo esta palavra que tem sido usada pela Mariana nos últimos tempos o medo ainda não consegui acho que eu entender plenamente que o medo justifica de alguma forma a construção da muralha não é? não são bem perguntas não exatamente 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 e eu diria que não será seguramente um sentimento novo mas é uma forma nova de materializar isso eu diria que seguramente e também como Créia já tenho dito noutros momentos a própria experiência de campo que fui tendo em contextos do neolítico final e depois do neolítico antigo e mesmo alguns do neolítico médio de alguma forma creio eu foram-me chamando a atenção na diacronia para essas diferentes seleções de facto de paisagens e e aquelas paisagens onde nós não controlamos visualmente nada absolutamente nada e as paisagens onde realmente estamos um pouco no no teto do mundo e a essas paisagens ainda acrescentamos mais qualquer coisa que claramente nos protege e por isso é que eu creio que como coisa social coletiva claro que a muralha é um artefacto de exibição mas só se constroem muralhas porque nos queremos proteger de qualquer coisa quando pomos uma barreira tão tão nítida entre nós e quem possa chegar é porque queremos é porque nos queremos proteger nos queremos claramente proteger e a questão é exatamente e porquê que nos queremos proteger e porquê que foi preciso criar estas novas arquiteturas não quero ir agora para uma coisa enfim muito imediatamente orientalizante que era uma resposta tentadora muito fácil não é? porque enfim e isso leva-nos àquilo que dizia que é realmente eu acho a grande questão como é que estes recintos ou sítios se relacionam com os chamados sítios de fósseis que já cá estão é que a questão é essa é que já cá estão já cá estão e de alguma maneira o registro arqueológico iludiu-nos porque nós fazemos o raciocínio inverso nós estamos crescemos ouvir falar de patos fortificados e depois surgem os novos recintos de fósseis mas isso é uma espécie de sala de espelhos nós estamos enganados quem cá está quem cá está são os recintos de fósseis e é evidente que os recintos de fósseis também marcam fecham limitam impedem e nem era preciso que tivessem dois metros de profundidade quer dizer nós sabemos isso dos relatos históricos não é aquela coisa espantosa da fundação da cidade de Roma quem passar o rego que tem 10 centímetros é condenado à morte porque só se pode entrar na cidade pelas suas portas mas a questão realmente aqui é é toda uma nova materialidade são todos os novos gestos são novas questões que se colocam é uma nova relação com a matéria-prima é uma nova forma de olhar e de trabalhar e de usar a pedra são novos desafios arquitetónicos também que se colocam e portanto há eu diria qualitativamente há aqui um plano de rotura há aqui um plano de rotura explicar essa rotura as possibilidades podem ser variadas e aí até que conta que nós por exemplo claro tendo dados de ADN para o interior dados de ADN para a Extremadura enfim não serão para Vila Nova que como sabem não temos necrópolis nem notícia dos mortos mas mas estes dados poderão eventualmente pelo menos fechar algumas hipóteses como é que estes sítios se relacionam com os gigantes pré-existentes que eles conhecem claro que eles conhecem essa é eu confesso uma das questões que mais me está intrigado e que e que creio vamos ter enfim o privilégio de poder continuar a trabalhar sobre isso e a comparar dados e também de alguma maneira aqui a partir de Vila Nova e em resposta ao convite do António Valera acabámos por criar esta plataforma dos chamados diálogos no terceiro milénio exatamente para usando estes sítios um bocadinho como referência mas não tem que ser só estes conectar estas duas realidades quer dizer econologicamente culturalmente socialmente economicamente como é que estas coisas estão organizadas como é que se articulam estes sítios mas não respondi porque isto não tem propriamente uma resposta é mais uma partilha de uma questão e que claro podemos pensar qual é o caminho e esse o caminho que temos tentado seguir do ponto de vista arqueométrico quer dizer vamos tentar perceber as matérias primas que circulam de onde é que elas vêm portanto vamos criar aqui uma espécie de pontos fixos para depois podermos discutir o cenário social que é sempre o mais difícil é sempre o menos o menos mensurável em laboratório não é como sabemos outras intervenções ou foi muito clara ou então pelo contrário a hora estava da tarde é um pouco não mas mesmo sem intervenções volto a deixar aqui em meu nome e do doutor José Arnon que também está aqui connosco de facto aqui o convite para os colegas que quando venham a estas paragens de facto não deixem de nos escrever para visitarem o sítio porque é de facto um lugar que merece e que permite um debate nós estamos de facto enfim na medida das nossas possibilidades a ir somando pequenas peças a este grande puzzle mas é um lugar que merece que merece a visita que merece a reflexão e que faz parte realmente deste momento de grande aceleração que é o terceiro milénio antes de Cristo e que tem muitos momentos de corte e de ruptura com as sociedades neolíticas enfim de alguma forma definitivas e portanto é muito pronúncio do que depois vamos ver acontecer nesta aceleração até à história e até ao presente eu estava a perguntar se alguém queria intervir porque tenho um problema de que tenho consciência é de que quando às vezes intervenho e então agora que estou aposentado e portanto mais silencioso começo a falar e nunca mais paro e torno-me muito cansativo e aborrecido para as pessoas tenho perfeita consciência disso e portanto não se trata aqui agora de estarmos aqui cada um de nós a querer digamos apresentar perspetivas deste ou daquele tipo trata-se de que quando se houve uma palestra interessante como foi aquela da Mariana Diniz como já se esperava logo uma série de perguntas nos vêm à mente uma das perguntas ou questões mas não é para não é para solicitar respostas é perguntas para mim próprio para nós próprios é se a palavra muralha em vez de muro a palavra muralha em vez de muro não irá logo induzir uma situação digamos de tensão defensiva ou ofensiva portanto claro uma muralha normalmente e até quando associamos a monumentos históricos posteriores não é claro que nos leva logo à ideia de proteção mas mais fundo que isso parece-me é aquilo que me levou sempre a intenção também pela antropologia e agora até por outras questões mais amplas do que a própria antropologia porque a antropologia também faz parte de um projeto relativamente recente na história da Europa desde o século XVII e desde o desenvolvimento das ciências sociais e humanas que decorreram da antropologia filosófica depois desenvolveu-se antropologia propriamente dita dita científica de ciências sociais e humanas mas há um ponto muito antigo uma pergunta muito antiga sobre o que é o ser humano e por exemplo lembro-me de uma frase do professor André Luarguerra não é que tinha até naqueles livrinhos creio eu de pré-história que era esta a atitude humana porque nós perguntamos sempre o que é que nos distingue dos animais não é o que é que é a cultura e o que é que é a natureza o que é que é realmente o comportamento que explicitamente podemos considerar humano e que nós como pessoas da pré-história ou que estudam a pré-história tendemos a querer caracterizar não é quando é que começa de facto o ser humano e qual a sua eventual progressão até à situação em que nos encontramos hoje e a questão que se põe é o que é realmente o medo e então já passamos da antropologia não é para uma situação mais geral psicológica que é o que é que é o medo o medo resulta sem dúvida no ser humano da sua vulnerabilidade nós somos seres vulneráveis ao contrário dos outros animais os outros animais chegam ao mundo começam logo praticamente a mexer-se e a desenvolver estratégias de sobrevivência digamos autónoma enquanto que o ser humano não é como se costuma dizer nasce precoce não é apesar de ter nove meses de gestação nasce precoce quer dizer se um se um bebé não for totalmente apoiado pelos seus pais ou pelos seus progenitores pelos seus curadores ele morre não tem hipótese de sobrevivência portanto o medo é qualquer coisa de inscrito em cada um de nós desde o momento do nosso próprio nascimento e depois é claro isso pode se projetar socialmente portanto o medo ou a sensação de fragilidade humana é realmente permanente e a necessidade de nos sentirmos em casa não é contrariamente ou opostamente a sentirmos lá fora é uma é uma constante do ser humano e realmente também é verdade tudo o que a Mariana Diniz diz que nós começamos a notar com o neolítico e depois com o desenvolvimento desse neolítico que nós aqui na Península Ibérica e nos distritos da Europa chamamos de calcolítico não é começamos a notar esta quase que obsessão de divisão do espaço que é uma forma de também dividir o tempo porque por exemplo aqueles alinhamentos que nós conhecemos por exemplo na Bretanha os alinhamentos de Karnak são formas de dividir o tempo quase alguns autores lhes chamaram uma espécie de abacos portanto é como se o ser humano para se proteger contra uma coisa muito mais importante do que é o simples ou do que a palavra medo nos poderia induzir que é proteger-se contra a sua vulnerabilidade porque tem autoconsciência precisar-se de organizar de uma maneira muito especial o tempo e o espaço nós costuma-se dizer agora quando estamos descontrolados doentes ou com problemas de de nos orientarmos na vida costuma-se dizer estamos desbussolados estamos sem bússola então precisamos de facto de nos organizar de termos marcas no espaço e marcas no tempo porque o tempo e o espaço estão interligados o tempo humano não é e o espaço estão interligados tudo isto para dizer que não é obrigatório pelo facto de estarmos em sítios de certa altitude que envolveram de facto isso aí também comum completamente do espanto da quantidade de esforço humano da quantidade de investimento humano que se fez nestes sítios mas se formos ver mesmo em épocas históricas quando eu estiver a alargar-me muito peço por favor a um de vocês ou à conferencista ou ao meu amigo José Arnault ou a Anaval ou qualquer pessoa para me cortar o pio mas se nós formos ver quando vamos a qualquer cidade ainda hoje como turistas ou visitantes o que é que nós vamos procurar? Vamos procurar coisas que não servem para nada museus não são úteis imediatamente para a sobrevivência do ser humano ou vamos procurar catedrais ou igrejas ou monumentos históricos quer dizer nós temos uma afeição por aquilo em que o ser humano gastou mais tempo e se não for crente então ainda pior porque diz inutilmente andou a fazer uma catedral gótica uma coisa doida em que certamente morreram pessoas durante a construção mas ainda hoje se formos falar com engenheiros eles consideram obras fabulosas e com razão as pontes que fazem ainda no outro dia estive a ver um programa na televisão sobre o Eiffel não é? e uma ponte que ele fez que aquilo é quase milagroso e quando a gente vai à torre Eiffel subimos lá acima e vemos que o Eiffel a certa altura confiava de tal modo no seu trabalho e na precisão matemática do seu trabalho que ele e um colaborador tinha o escritório lá no topo da torre Eiffel não tinha medo nenhum com aquilo que é isso olha aquilo faz santuras a qualquer um não é? há pessoas que nem querem subir quer dizer o ser humano tem qualquer coisa de desmedido para compensar a sua fragilidade originária não é? é uma fragilidade que nós temos todos temos que somos seres frágeis vulneráveis e então vamos fazer o oposto como se nunca morrêssemos é outra outra contradição agora nós já estamos com uma idade provecta eu e o meu amigo José Moraes Arnault e outros provavelmente presentes e pensamos nunca mais morrer nós não queremos morrer não é? quando sentimos qualquer tipo de isso é que provoca o medo também é a gente ir fazer umas análises e dizer o médico dizendo o senhor está com um problema aqui grave ó diabo então estou prestes a morrer não queremos morrer quero dizer com isto que o ser humano é um ser que poderíamos chamar e peço desculpa do exagero da expressão mas não é minha louco porque é um ser contraditório isto é sendo um ser que nasce fragilíssimo quer fazer tudo aquilo que os outros animais nunca na vida imaginaram fazer não é? construções fantásticas portanto isto põe um problema na natureza antropológica e até filosófica o que é o que é realmente o ser humano é um ser um tanto estranho e o que é que é este ser milénio? sem dúvida é um ser é uma época em que nós encontramos a explosão de algum modo não é? desta vontade de radicação ao solo mais forte do que era no quarto ou no quinto milénio anteriormente notamos uma vontade de radicação ao solo quer dizer e essa vontade de radicação ao solo tem que se tem que se manifestar de uma maneira monumental se havia ou não havia tensão social nessa época só se fôssemos querer considerar que nessa época só existia uma humanidade angelical não claro que o desenvolvimento daquilo que marxisticamente se diria as forças produtivas o desenvolvimento das forças produtivas o desenvolvimento da capacidade produtiva e da acumulação de riqueza gera imediatamente concorrência gera imediatamente conflitualidade e portanto a conflitualidade estava com certeza presente nestas comunidades isso é óbvio aquilo que nós a partir do estudo do castelo velho de Freixo do Mão lá em Vila Nova de Foscoa e depois agora com o castanheiro do vento não é que até eu agora sou já só um colaborador muito eventual mas pronto o Covid também não nos tem beneficiado muito nesse aspecto o que nós tentámos fazer foi dizer assim sim senhor tudo isso é verdade mas há aqui um aspecto que se junta a isso que é de que estes sítios a motivação destes sítios não pode ser só a que é induzida pelos arqueólogos e até pela Direção-Geral de Património Cultural que já vem do tempo do IPAR e do tempo do IPPC etc longe em com as eras que é sempre chamar a todos estes sítios de altura povoados fortificados porque é que eu não aprecio muito a expressão povoados fortificados que aliás a Mariana não utilizou é porque povoado eu não sei muito bem o que é um povoado não é? um povoado é um sítio onde estão pessoas a habitar certo mas é muito vago não é? e depois fortificado ainda pior porque vai desde então os castelos não é? medievais às fortificações vovã não é? aquelas fortificações já preparadas para a artilharia não é? e hoje em dia então meu Deus é dizer temos já sistemas de guerra é dizer precisaríamos de fazer uma história não é? da conflitualidade humana que vai desde a conflitualidade mais primitiva não é? que deveria existir até à conflitualidade atual que já vem pelo céu são os tais drones os tais drones kamikaze já não é preciso vir lá ninguém a atacar caímos em cima da cabeça e de repente desplato tudo ou seja precisamos penso eu de integrar estes nossos problemas que são muito peculiares e interessantes porque são um contributo para a antropologia e para a história e para a arqueologia e para a filosofia e para tudo para a compreensão do ser humano precisamos de os integrar numa visão alargada não sei se me faço a entender do que é realmente o ser humano é isso que eu quero apenas referir se me permitem por muito interessante que esteja a ser o debate já chegámos a questões que ultrapassam largamente o âmbito da nossa atividade como arqueólogo mas enfim uma vez que me foi lançado também este desafio para já pelo próprio meu querido amigo Vítor Jorge com quem partilhamos estas este nosso interesse já desde a adolescência queria felicitá-lo por para já por tomar portanto as atividades por dar novo enfim a dar um novo incentivo à SPAI que é uma instituição enfim bastante importante e que deu grandes contributos para o conhecimento das ciências arqueológicas e antropológicas felicitá-lo por isso e por ter convidado a minha querida amiga e colega desta uma tarefa enfim quase ciclópica que tem sido tentar recuperar alguma enfim reposicionar Vila Nova de São Pedro portanto enfim no quadro da problemática da arqueologia europeia depois de um longo período em que esteve mais ou menos esquecida e depois de sobretudo depois de 30 campanhas arqueológicas portanto em grande escala que alteraram completamente enfim que tornaram de facto este sítio cuja interpretação se tivesse chegado até nós mais ou menos intacto já seria bastante complexa enfim para conseguir praticamente do esqueleto de pedra que nos foi deixado tirar alguma informação sobre o seu significado enfim sobre a importância deste sítio arqueológico nas suas múltiplas facetas foi uma tarefa em que eu só me conseguia balançar graças ao estímulo e a toda de uma equipa de enfim arqueólogos mais jovens e com uma perspectiva de trabalho enfim mais prolongada com expectativa com uma esperança de vida útil maior do que a minha que já vai ser descassa e portanto foi isso que nos levou a constituir juntamente com a Andréia e o Andréia Martins e o César Neves a constituir esta equipa multigeracional que em nome da Associação dos Arqueólogos Portugueses enfim e também com o apoio de outras instituições que enquadram nomeadamente à atividade da professora Mariana e da Andréia Martins não é? E portanto a lançarmos nesta tarefa de tentar reinterpretar e perceber um pouco aquilo que ali se passou neste sítio de grande complexidade e os resultados obtidos nos últimos cinco anos portanto enfim são estão expressos em diversas publicações que têm vindo a ser feitas sobretudo pelos meus colegas de equipa e portanto enfim eu queria felicitar a Mariana pela pela sua interessantíssima exposição que portanto transcende procura perspectivar os nossos artefactos e as muralhas tudo isso numa perspectiva mais ampla numa perspectiva sociológica e antropológica que portanto eu julgo que portanto o facto de as questões muitas questões continuarem abertas em aberto e cada vez haver mais questões em aberto é precisamente estimulante o resultado sobretudo da contribuição da Mariana e da Andréa e do César para este projeto em que eu represento me limito a representar a associação dos arqueólogos numa espécie de transmissão geracional sinto-me responsável também de certo modo não só pela conservação do sítio mas sobretudo pela enfim compreensão de tudo aquilo que ali se passou e pronto era só isto que eu queria dizer e agradecer uma vez mais também ao Vitor Jorge a oportunidade de estarmos aqui a falar destas questões e de mostrar enfim ao público em geral que elas transcendem muito aqueles aspectos mais estritamente arqueológicos e que têm tudo a ver com os problemas com que se tem debatido ao longo dos milhões de anos e se continua a bater a humanidade obrigado Muito obrigada Também queria felicitar a Mariana como é evidente e agradecer muito e não sei se a Ana tem algumas questões ou quer interpelar ou pedir a assistência para também aos restantes elementos que estão aqui com certeza vejo aqui presentes 11 pessoas nos meus na minha base do do ecrã portanto estão aqui outras pessoas que poderão querer entrevistar Eu tenho muitas dúvidas mas vamos deixamos para outra outras ocasiões não faltarão oportunidades para discutirmos Mas não seja o próximo congresso de arqueologia da associação dos arqueólogos portugueses que já estamos a começar a preparar e que decorrerá no próximo ano portanto em que altura é mais ou menos de debater todas estas questões em que altura mais ou menos é que pensam fazê-lo já tem ideia em novembro como é costume ah pois muito bem não nós também pensamos realizar um colóquio alargado não só sobre questões deste tipo mas que incluem questões deste tipo porque esta associação entre uma associação de arqueologia que é a ADCAP não é também estamos a fazer um grande esforço para que ela não morra e SPAI e outras entidades que queiram colaborar connosco não é outras entidades com outra capacidade não é que nós não temos de organização de mobilização de pessoas etc é muito importante eu lembro-me sempre de uma frase já agora lembrando disto de uma frase do Lohar Gohan que eu não sei se há bocado citei que ele dizia que aquilo que caracteriza mais o ser humano mas andamos todos atrás disso uns dizem que é a linguagem sem dúvida os outros animais não falam produzem sons têm voz mas não é propriamente a voz humana não é linguagem articulada simbólica mas o Lohar Gohan dizia aquilo que caracteriza mais o ser humano é a organização do espaço e mesmo já ao nível das tendas ou do que nós possamos imaginar como primitivas formas de proteção tanto mais quanto não seja para para passar a noite para se defender das feras para qualquer coisa que possamos imaginar não é não vamos agora imaginar o homem cavernícola que já deu já passou a história mas desde o paleolítico que certamente existe uma vontade enorme de limitar um espaço e por exemplo lembro-me sempre de Poncevin não é daquela estação arqueológica fantástica perto de Paris que o Lohar Gohan estudou conjuntamente uma equipe enorme e não sei se continuam ainda nesse estudo porque aquilo é de facto quase que uma instituição em que ele referia os efeitos de parede o que eram os efeitos de parede é que dentro daquelas tendas que quase pareceriam tendas dos índios das planícias da América do Norte os indivíduos lá dentro não é remexiam para o interior ou melhor para a periferia da tenda para poderem movimentar-se lá dentro remexiam os detritos ossos de rena detritos alimentares fragmentos de sílex peças de de vários tipos e portanto formavam um efeito de parede porque evidentemente que a tenda que era de pele não se conservou mas conservou-se o círculo de lixo por assim dizer que eles afastavam para e dava aquela círculo redondo ou seja o ser humano é um ser e mesmo nós vemos isso eu uma vez vi um filme já agora não me vou alongar muito só vou contar isto uma vez vi um filme uma curta-metragem aquelas que passavam antes dos filmes principais de antes nos cinemas o Zé Arnour deve-se lembrar bem disso não é às vezes umas coisas que a gente não queria nada ver que eram os jornais de atualidades era horrível mas às vezes eu passava umas curtas-metragens e eu uma vez vi uma curta-metragem que era constituída por um casal e por um quarto o cenário era um quarto de dormir um quarto de hotel e entrava o casal por uma porta levada por um destes empregados que levam as malas pronto e colocava as malas dentro do quarto e os dois elementos do casal nunca mais olhavam um para o outro durante todo o filme abria cada um a sua mala e cada um dentro do espaço do quarto imaginem um espaço protegido porque em princípio pode-se arrancar fora uma coisa não incomodar não é na chave da porta os elementos do casal nunca mais olhavam um para o outro era ele a tirar as coisas de barbear ou a água de ploro e a roupa e o pijama e a roupa para vestir nos próximos dias e a pôr nas gavetas e ela do outro lado a fazer a mesma coisa é dizer um casal com certeza não era um casal recente nem era provavelmente um casal de amorosos temporários ou enfim acometidos por uma necessidade urgente de se encontrarem de outra maneira mas a verdade é que o filme transmitia bem o que é isto quer dizer o ser humano tem uma necessidade enorme de organizar o seu espaço e nós juntamos isso em nossa casa eu com a minha querida mulher aqui andamos sempre aqui a disputar olha este vaso fica aqui ou fica um bocadinho mais ao lado andamos sempre portanto não há dúvida que a questão do espaço esta antropologia do espaço no fundo não é esta antropologia do espaço subjaz todos estes nossos problemas eu não digo mais nada senão começamos para aqui a falar e nunca mais terminamos e havia pessoas os vossos colaboradores eu quero eu quero é só terminar dizendo o seguinte fazendo elogio à equipa constituída pelo José Moraes Arnault pela Mariana Diniz pela Andréia Martins e pelo César Neves de acometerem um sítio não é como este que não é nada fácil porque para além de todos os problemas dificílimos que tem todos estes sítios que exigiriam uma equipa enorme e um esforço físico e financeiro enorme este sítio também já tem a tal história que o José Moraes Arnault referiu portanto mais difícil mas não há dúvida que é um trabalho extremamente meritório e importantíssimo portanto também vos agradeço também tenho que agradecer e também tenho que agradecer à Mariana a sua exposição de hoje e agradecer à equipa o contributo que estão a dar mais uma vez para a nossa pré-história muito obrigada em nome de todos e também claro que agradeço à SPA e à DECAP este convite e esta oportunidade que nos obriga sempre realmente a organizar algumas ideias a ouvir o que pensam os colegas a voltar a pensar as nossas próprias perguntas na certeza de que existirão outros encontros alguns se calhar até mesmo presenciais onde podemos continuar literalmente a pensar quase em brainstorming e a colocar questões mesmo que não haja resposta nenhuma mas enfim vai-se caminhando muito obrigada e a toda a assistência silenciosa mas enfim esperemos que tenham gostado muito obrigado obrigado a todos obrigado Mariana obrigado obrigada até breve Ana Val que foi até breve também obrigado Zé Arnou obrigado a todos os assistentes e vamos portanto publicar o vídeo Ana quando puder faz o favor de me enviar para eu então pôr este vídeo à disposição e depois se unir o que quiser evidentemente que use o vídeo como muito bem entender sim senhor obrigado então tá bem sim senhor obrigado então adeus a todos adeus também obrigado um grande abraço tchau